Vamos sortear um inscrito aqui agora pra ganhar depósito lá no csgo.net ou no cs.feio. O inscrito vai escolher. Oi. Caralho, esse Pessoares sempre tá sendo beitado. Eu lembro dessa fotinha dele que eu achei muito god, inclui... Caralho. Caralho, se eu passar a mão... Ó, ó. Caralho, aí o bug. O calopsita, velho. Eu fiquei fazendo assim, o bagulho acelerava, velho. Tá off pro calopsita, mamou. Próximo. Do... Doutor Estranho não passa nem fudendo, velho. Do Doutor Estranho não passa e eu conheço essa roleta. Eu sei que não passa. Passou também, velho. O Dunga, rei da Blaze, velho. Eu, tá? E o Dunga, rei da Blaze, mano. Ô, Dunga, você vai querer no csgo.net ou lá no cs.feio? Você escolhe. csgo.net. Vamos lá, Clã. Entrei aqui na conta do Dunga. É o Velocicilma. Velocicilma. Já ganhou uma carambite no aprimoramento. Cupom sorte. Mano, aqui pra ele eu vou fazer o chorinho invertido, velho. Eu vou depositar aqui, ó. 30 dólares de chorinho invertido. Vai entrar 42. A gente vai dar all in em alguma skin de 200 dólares. Não sei se vai dar certo. Provavelmente vai dar errado. Mas o que vale é a intenção, né, velho? Vamos lá, ó. Seu pagamento foi feito com sucesso. Padrão. Entrou aqui, ó. 42 dólares. Depositamos usando o cupom sorte. Por isso, 30 virou 42. Tá? O cupom sorte dá 40% de bônus. A gente vai tentar pegar pra ele alguma skin de 200 dólar em uma chapuletada, irmão. Uma chapuletada pra 200 dólar. Já sei. Essa Huntsman case hard, né, gente? Temos 14% de chance e fé. 3, 2, 1. Foi. É dele, véi! Vamos! 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 30 dólares virou 190 dólares na conta do inscrito no csgo.net, irmão. Tá aqui, ó. 30 dólares, ó. Ó, 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 ó. Ele já tinha depositado usando o cupom sorte dia 1º de janeiro e também em dezembro. Agora a gente depositou aqui, ó, 30 dólares. Tá lá, véi. Tá lá, velho. Vamos! Podia vir Blue Jam, hein? E outra coisa que o cupom sorte dá também pra quem usa o cupom sorte, tá? CSGO.net, não. Outra coisa que o saulão dá pra quem utiliza o cupom sorte aqui no csgo.net. Sorteio de 7 facas Dopplers mais 7 luvas azuis. Valor, 43 mil reais, aproximadamente. Aí, saulão, como eu participo desse sorteio? É só depositar no csgo.net usando o cupom sorte, ok? Depositou no csgo.net usando o cupom sorte. Maravilha. Você vem aqui no formulário do sorteio, preenche ele, coloca quantos dólares você depositou, coloca o seu arroba do Twitter ou do Instagram, coloca o seu trade link, coloca o seu perfil do csgo.net pra eu saber quem é você. E aí, você envia. Cada dólar depositado no csgo.net é uma chance de ganhar. Então aqui, ó, vamos fazer uma hipótese com esse inscrito. 30 dólares, só que tem que ter sido no mês de janeiro, tá? Tem que ter sido no mês de janeiro o depósito. Ele depositou 5 dólares no dia 1º de janeiro, então, tranquilo. E agora eu depositei pra ele 30 dólares hoje. Então a gente soma aqui, ó, 5 com mais 30, ele vai ter 35 chances de ganhar esse sorteio. E a faquinha já chegou. Ele já aceitou a faquinha. Ela veio minimal wear. Ela vale 1.200 reais. Quando a gente depositou, 150 reais pra ele. Isso é csgo.net. Isso é cupom sorte. E agora vamos ver essa faquinha dele aqui no juego. Ui. Caralho! Float 012, olha essa faquinha, irmão! Que faca foda! Caralho! Mano, ela é azul em praticamente toda a faca, com vários detalhes de dourado entre o azul, velho. Que faquinha sensacional! Mano, isso é csgo.net. Isso é cupom sorte! Tô muito feliz. Valeu, Saulão e chat, pela energia. Tamo junto, Dunga, rei da Blaze. Parabéns, meu lindo! De coração, velho! Então a gente profitou na conta dele. Ele saiu com uma faca foda. E ele ainda pode participar do sorteio. 43 mil reais em skins, velho. Então o lucro foi um absurdo e ele ainda pode... É louco. Mano, deixa eu dar uma olhada. Vou copiar... Deixa eu ver se eu consigo fazer um bagulho aqui. Vamos ver essa faca dele lá dentro do jogo, velho. Olha só a faquinha do inscrito, velho! Olha só que faca maravilhosa, guys! Mano, olha isso! Mano, essa faca tá muito linda! Muito linda mesmo! Tem azul, roxo e dourado na mesma faca, velho! Azul, roxo e dourado na mesma faca, velho! Que coisa maravilhosa! Guys, o presente dele era, na verdade, 50 dólares, né? A gente depositou 30. O que vocês acham da ideia da gente ir lá na conta dele de novo, depositar mais 20 dólares e dar um ir pra uma luva agora? Não faz sentido a gente depositar mais 50. Faz sentido a gente depositar os 50 do sorteio. Justo? Então bora! Olha o Alec! Olha o Alec, irmão! 71 centavos virou 100 dólares! Ah, se não é brasileiro, olha o Alec, irmão! Se não tá na live, eu sou um pedaço de pamonha! Claro que tá na live e claro que depositou usando o cupom SORTE, 40% de bônus! Vamos, eu vou depositar aqui mais 30 dólares pra ele, na real. Não vou nem depositar 20, vou depositar 30. E vou comprar o passe também. Eu vou comprar o passe pra ele também. Usando o cupom SORTE, é claro! Vamos lá, Clãs! Seu pagamento foi feito com sucesso. 42 dólares. O que eu vou fazer? Eu vou comprar o passe de ouro pra ele aqui, ó. Comprei o passe de ouro. Com isso, a gente já ganhou uma caixa de graça aqui, ó. Eu já vi uma skin de mais de 10 dólares, né? Meu Deus! Pra que beitar desse jeito, véi? Já vamos resgatar aqui os bagulhos. Legal. A gente vem aqui, ó. Vamos vender essa skin aqui. Configuração. Vamos colocar aqui no bagulho de inverno dele, ó. E agora, a gente tem umas caixinhas pra abrir de graça aqui dele, mano. Essa daqui, ó. De graça. Meu Deus do céu. Essa Golden Coin, hein? Tem uma caixa de graça aqui também, ó. Duas caixas de graça dessa daqui. Guys, é agora então, hein? Glove. Vamos dar all-in para uma luva aqui pro inscrito, véi. Ele já ganhou uma faquinha Casey Harned linda, maravilhosa, no all-in. E agora a gente vai tentar mais um all-in, véi. Numa luva Casey Harned, quantos porcentos eu daria? 30%, véi. Vai ser o kit Casey Harned pro inscrito. Faca e luva Casey Harned. Ai, podia dar certo, hein, mano. Quem confia, digita fé. 3, 2, 1, foi! Ah, esse aqui não deu, velho. Não conseguimos ganhar a luvinha pra ele. Ficou na metade. Mas, mano, o importante é que a gente conseguiu fazer os 30 dólares do depósito inicial virar uma faca de 190 dólares. 30 dólares que a gente depositou pra ele virou uma faca só. Olha, ele até mudou o nome dele daí sim, Saulo te ama. 30 dólares inicial que a gente depositou na conta dele virou uma faca de 1.255. Quem quiser depositar no csgo.net, o cupom é sorte40% de bônus. Corre lá e participa do sorteio de 43 mil reais em skins pras pessoas que depositarem usando o cupom sorte no csgo.net no mês de janeiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.